A Secretaria Estadual de Educação vai ofertar cursos profissionalizantes na área de empreendedorismo para os estudantes da Rede Estadual de Ensino. Vamos até a sede da Secretaria Estadual de Saúde. Lá está o repórter Lucas Klisma e tem mais informações. Informações boas, Lucas. Boa tarde para os estudantes da Rede Estadual de Ensino. Oi, Nádia. Boa tarde a você, o Magalhães e a todo mundo que acompanha aqui o Boa Tarde Piauí. Foi uma informação boa mesmo, viu, Nádia, que vai deixar nossos jovens e adultos com a qualificação melhor para que consigam com mais facilidade uma vaga no mercado de trabalho. E quem traz mais informações aqui para a gente, Nádia, é o superintendente Paulo Henrique Pinheiro, ele que é superintendente da área de Educação Técnica e Profissional de Jovens e Adultos aqui da Secretaria de Estadual de Educação. Superintendente, o senhor me falava aqui que já começa amanhã esses cursos, como é que eles devem ser realizados? Boa tarde. Isso, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Nádia, Magalhães aí no estúdio. Então, amanhã nós estaremos lançando um programa chamado Acelera Seduc, não vou dar nenhum spoiler, tá bom? Mas eu só posso dizer que amanhã nós iremos também lançar a aula inaugural do curso de desenvolvimento de sistemas com ênfase em inteligência artificial. É uma inovação da superintendência da Seduc, em alinhamento do secretário Austin Bandeira com o governador Rafael Fonteles, que tem uma determinação de revolucionar o estado do Piauí por meio da educação tecnológica. E como você bem disse, os nossos jovens, sempre muito afeitos à tecnologia, estão bastante ansiosos. Nós já vamos com quase 2 mil matrículas nesse curso. Superintendente, além dessa área que você citou aqui, há também várias áreas, né? Esses cursos, eles vão ser presencial, de forma online? Como é que eles devem ser realizados? Isso, esses cursos, eles são híbridos, uma parte na plataforma Seduc, que a gente em menos de 90 dias já desenvolveu, já testamos, está totalmente funcional, isso com o apoio do canal Educação também, que é uma conquista da Seduc e do estado do Piauí. Mas esses cursos vão ser ampliados, a gente vai ofertar agora em 37 escolas, esse curso com ênfase em inteligência artificial, agora em março, já amanhã, a partir de amanhã. Em abril, nós vamos ampliar para mais 35 escolas e em maio, outras 35, totalizando até o final de maio, 100 novas escolas com oferta de cursos na área tecnológica para 5 mil novos alunos. Além disso, a gente tem curso também previsto na área de turismo, temos curso previsto também na área de agrotécnica e os cursos que focam principalmente nas vocações dos territórios de desenvolvimento do estado do Piauí. E a ideia, repito, é por meio da educação, revolucionar o estado do Piauí. Superintendente, dessas áreas, qual a mais procurada que a secretaria pode destacar? Eu acho que a gente está tendo uma procura surpreendente pela área de tecnologia da informação, né? Ou seja, o jovem, ele está realmente querendo aprender a programar, a desenvolver sistemas, desenvolver aplicativos para celulares, tem a parte de cursos de jogos para internet, ou seja, a gente está realmente com uma pegada muito forte na oferta de cursos na área tecnológica. E amanhã, Nádia, como o superintendente falava, vai ser lançado o Acelera Seduc, uma solenidade lá no Palácio de Karnak, a partir das 11 horas. Ele falava aqui que não ia dar nenhum spoiler, mas qual é o objetivo desse programa do Acelera Seduc, de uma forma geral? Então, a gente está vivenciando uma pandemia, o momento mais forte da pandemia passou ali em 2020, mas isso gerou algum déficit de aprendizagem nos nossos alunos, não só do Piauí, Nádia e Magalhães, como no Brasil inteiro. E a gente tem um programa chamado Acelera Seduc, que vai lançar um programa de recomposição de aprendizagem, principalmente em português e matemática, porque um dos focos do governador Rafael Fonteles também é tornar o Piauí um dos campeões do IDEB nacional. Nós temos um segundo pilar nesse programa Acelera Seduc, que é o Ser Integral Faz a Diferença, o foco também de tornar nossas escolas, escolas de tempo integral, que são aquelas que oferecem o melhor resultado de ensino e aprendizagem. E o terceiro pilar é o Seduc Tech, que eu já dei um pequeno spoiler aqui com os cursos na área de tecnologia, com uma procura muito grande. É surpreendente. Muito obrigado, superintendente. A gente conversou com o superintendente Paulo Henrique Pinheiro, ele que é dessa área aqui de educação técnica e profissional de jovens e adultos aqui do nosso estado, da Secretaria de Educação. Um programa importante, o governo do Piauí, voltando para a educação, como o superintendente falava, esse déficit por conta da pandemia e agora intensificando essas ações de fortalecimento da educação para que os nossos jovens possam ingressar no mercado de trabalho, trazendo também benefícios para o estado, né, Nádia, como mais emprego e renda aqui para o Piauí. Volto com você. Obrigada, Lucas, ao professor Paulo também. É muito importante incentivar o empreendedorismo, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens também. Bacana esse projeto da SEDUC. Obrigada pelas informações, Lucas. É uma ótima tarde para você.